Obrigado, viu? É muito provável, é muito provável, é super provável. Bom dia a todos. Só para não haver piadas dos 4-0 de Portugal e das 7-1 da Alemanha, eu sou português também, tá? Portanto, fica já sanada essa discussão. Isto é o mais importante do teatro, é o silêncio. Sem silêncio vocês não vão conseguir nunca fazer nada. E se nós exigimos o silêncio aí, vocês têm que exigir o silêncio aqui, nestas tábuas. Sejam estas tábuas de um teatro, seja numa praça, seja numa rua, onde quer que vocês façam um teatro, o silêncio tem que estar presente. Ah, mas como é que é possível um silêncio numa praça? Não tem silêncio? Façam o silêncio dentro de vocês. Ninguém consegue fazer um papel, desempenhar um personagem, se não tiver paz, serenidade e silêncio dentro dele próprio. Ninguém consegue fazer um experimento em palco, se não tiver serenidade, consciência daquilo que está fazendo, seriedade naquilo que está fazendo e silêncio dentro da sua cabeça. Por isso é que antes de nós pisarmos um palco desses, antes de entrarmos em cena, temos sempre que ter 15 minutos de reflexão, 15 minutos sozinhos entre nós, sem papo, sem brincadeira, sem... 15 minutos para nós podermos pensar que nós vamos interpretar. E interpretar não é fácil, vocês não pensem que é fácil. É bem difícil. Quando vocês fazem um experimento em cima de um palco, numa peça, num enredo, vocês vão interpretar alguém. Seja alguém que já seja conhecido, que seja faça parte da história, que tenha vivido, que seja do conhecimento de todo mundo. Mas pode ser um personagem fictício. Um mito, nunca existiu, só no imaginário de alguém. Então vocês têm que fazer uma pesquisa sobre quem é que eu vou interpretar. Ah, eu vou interpretar o professor de Física José Bernardes. Ok, o cara existiu? Não. É fictício. Então vocês vão ter que fazer uma... uma introspeção mesmo vossa, dizer assim, que tipo de perfil é que eu quero que o José Bernardes tenha? Que idade é que ele tem? Qual é o caráter dele? Quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. Vocês têm que construir esse personagem para que vocês ali consigam transmitir ao espectador todas as emoções que o teatro traz. Se vocês não conseguirem transmitir emoção, esqueçam. Se numa comédia vocês não conseguem arrancar uma gargalhada, esqueçam. Se num drama vocês não conseguem evitar uma lágrima, esqueçam. É porque vocês não estão fazendo um papel em condições. Interpretar vai mais do que o palco. Vai muito mais além do que o palco. Porque vocês, nós, nós interpretamos na vida nossa, no cotidiano nosso. Você com a... Paquerar é um teatro. Paquerar uma menina, uma menina... É interpretar um personagem. O personagem é ela, mas no outro campo. Quando vocês vão defender ou vão apresentar, por exemplo, um seminário, vocês vão atuar, sim. Vocês vão interpretar, sim. Vocês vão tentar convencer alguém. A banca. Quando há um professor questiona vocês, ou pede para vocês darem uma opinião, ou transmitir os seus conhecimentos acerca de um experimento, de um equipamento. Quando vocês vão usar da palavra, quando vocês vão usar a oralidade, não tenho uma certeza de que vocês estão interpretando. Em tudo na vida nós estamos interpretando. Na fila. Tentar furar a fila. Você está interpretando. Não tem jeito. O teatro é a vida. O teatro não é só aqui, não. Não é. Em tudo o que vocês façam, em tudo o que vocês, e eu próprio, eu incluo nisso, em tudo o que nós fazemos na nossa vida, nós estamos perante um grande palco, que é o palco da vida. E nós estamos sempre, mas sempre, interpretando. Ou de uma maneira ou de outra. Quem é que está aqui no Ciência em Sena pela primeira vez? Ixi, maioria, hein? Opa. É. Este workshop não é um workshop com projeção de slides. É um workshop de olho no olho, cara na cara. Quem é que já atua num palco? Um palco. Teatro. O que é que você sentiu num palco? O que é que você sentiu? A primeira vez que você pisou num palco, o que é que você sentiu? Poder? De quê? De certa forma, impor a minha presença. Impor a sua presença. Individual. Você fez protagonista ou fez com pé? Com pé. Com pé. Só sentiu isso? Não. O que é que sentiu mais? Transmita-nos o que é que você sentiu. Porquê angústia? Ah, porque eu quero falhar, não quero pedir o meu colega ou um dos meus colegas. Concentração, exigência. De si mesma? Sim. Muito nervosa? Os momentos que antecedem. Os momentos, sim. Você se concentrava antes de entrar no palco? Se concentrava. Quantas peças você fez? Quatro. O Joaquim, também foi a mesma sensação, Joaquim? Basicamente, sim. Desenvolva um pouco a sua sensação. É forte essa sensação em vocês de sentirem poder? Quem já fez teatro? Falem. Não? Nunca sentiram poder. Então o que é que sentiram? Eles, entre outras coisas, eles sentiram poder. Eu sei o que é que eles querem dizer dessa do poder. Eu entendo. Entendo. É o poder que está à frente de uma coisa que é comum a todos. É o medo. Não é? Você tem o poder. É como ter uma M16 na mão, carregada, e você tem um medo enorme de pegar naquela coisa que está pronta para disparar. O que é que você sentiu? É, acho que mais a noção, né? Você está sentindo por cento da atenção para as pessoas. Dependendo do que você faz, as pessoas vão até a vida. Certamente. É uma certa forma. Você botou o braço, meu doutor? Basicamente, um grande barco é ele. Oi? Um grande barco é ele. De falhar, de estar errado, de... Você ser responsável pela falta de tudo, você estragar a realização do grupo todo. Um grande barco é ele. Um grande barco é ele. É o grau de concentração que faz-nos sentir isso. Às vezes, quando estamos lendo o roteiro, quando estamos decorando o papel, a gente não se dá conta bem disso, porque a gente está engastando, engastando. Depois nos ensaios vai tudo, é, ensaios, não vale nada, vamos já, adereços aqui, vamos, adereços ali, a gente faz um bom papel, ah, beleza, mas na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, fica bem apertadinho, fica bem apertadinho. Mais opiniões sobre quem já fez teatro? Por favor. Esse papo seguiu o sexto em cena e o papel me envolveu tanto na emoção que um espelho em cena que eu necessitado de uma pinça para segurar o pano e na hora não colocaram a pinça, eu simplesmente segurei o pano com a mão, mesmo sabendo que ele tem uma mão, mas eu estava tão envolvido naquela sensação que segurei, só como sufiador, sem oito e que eu não quero tanto. Mais opiniões? Quem fez teatro? Por favor. Porquê? Você gosta de improvisar? Porquê? E porquê que você gosta de improvisar? Qualquer coisa, não. Ah, dentro do roteiro, dentro da história, não é? Vocês gostam de improvisar? Gostam? O improviso é muito importante, mesmo em peças que têm um script rígido. porque porque esse improviso, se vocês forem treinados no improviso, o improviso pode safar vocês de muitas situações complicadas em palco, como dar o branco. Nunca aconteceu dar o branco a ninguém? Ux! É aflitivo, aflitivo, você está naquele momento, naquele, naquele, naquele minuto em que você tem que dar o ênfase à peça, à história, e de repente sumiu. Se você não tiver a calma suficiente e se não tiver sido treinado para ter um bom improviso, que é o que nós chamamos, eu utilizo a palavra, o gap, não ter uma bucha, se você não está, não está treinado a meter uma bucha, até você encontrar o, a deixa para o parceiro, você está, acabou, você fica petrificado, olhando para a plateia e a plateia esperando que você atue e você fica. O improviso é extraordinário. Eu tenho batalhado isto ao longo dos últimos oito anos do Ciência em Cena. Eu tenho batalhado com total liberdade e total empenho e total incentivo da Karina, da Karina como diretora, em instigar aos meus atores a necessidade do improviso, independentemente do papel que já está decorado. Tenham sempre criatividade para no momento da aflição vocês poderem meter a bucha. E há buchas que enriquecem o papel que está escrito. Que de repente você atinge a plateia toda num mar de lágrimas ou atinge a plateia toda num desbancar de gargalhada. Portanto, tenham sempre isso em conta. Estejam sempre preparados para um improviso bem feito. Bem feito. Entenderam? Certo? Mais experiências para discutir. Primeira vez, vamos aos novatos. Quem é que já fez teatro em cima? Teatro, teatro. Novato aí. Marinheiro, primeira água. Ninguém fez teatro ainda? Quem está aí pela primeira vez? Não. Já fez teatro. Então, conta a tua experiência. Estou vendo, estou vendo. dos novatos, o que é que vocês esperam do teatro? Por que é que vocês estão aqui? você aí. Isso. Bom, acho que basicamente é experiência na vida, porque é uma sensação bem diferente, está acumulando, e poder trazer isso para a vida, como você explicou, que a vida é a terra, teatro, né? A gente ensina, interpreta o tempo todo sem a gente nem perceber. Então, trazer uma visão diferente para isso. Acho que está no ponto nisso. muito bem, mais opiniões do que está aqui pela primeira vez. Possível. Força. 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 O teatro dá-nos uma segurança na interação com o mundo no mundo que nos rodeia. independentemente se o seu trabalho tem chefe, se é hierárquico, não é? Você fica com maior liberdade, fica com mais conhecimento, mais à vontade para dialogar. O teatro é, de facto, um desbaravador. é algo que te abre caminhos. Mas no teatro também tem ficção. Também tem ficção, não é? Portanto, temos que dividir águas, não é? O teatro não é para imitar ninguém. É para interpretar alguém, não para imitar. Nunca imitem ninguém porque não dá certo. Não dá certo. Aliás, porque não vão conseguir fazer isso. A não ser queiram fazer um pequeno espetáculo humorístico. Nada disso. O teatro é exatamente isso. É uma forma de nós nos podermos comunicar com os outros de uma forma mais transparente. Embora o teatro possa não ser transparente nesse sentido. Eu posso estar tentando te enganar e fazendo aqui uma grande figura, não é? Portanto, mais uma vez há aqui um separador de águas. Eu gostava também de vos chamar a atenção porque este workshop é apenas uma preliminar para as oficinas que se vão seguir e que estão sob a minha responsabilidade em que cada um dos que se inscreveu na minha oficina recebeu, com certeza, um personagem. Alguém da área científica. Neste caso, pesquisador. Portanto, o que eu quero nessas oficinas é que vocês vistam a pele do personagem. Não só por um sentido de ah, figurino, a calça está bacana, está igual, o chapéu. Não é isso que eu quero. ajuda, mas não é isso que eu quero. Em cima do palco, o figurino, não tem nada a ver. É um complemento. O que interessa é a interpretação. Por isso, eu pedi para vocês quando eu vi esses personagens, que vocês investigassem, pesquisassem eles, principalmente na internet, para ver se descobriam mais alguma coisa que não seja do conhecimento público. tipo caráter pessoal, como é que é. Por exemplo, eu tive para fazer uma maldade a alguém, mas não fiz, que era para ter mandado, aliás, ele nem é cientista, era um político, que era para ter enviado o perfil do rei George, que era gago. Mas eu não quis fazer essa maldade, aliás, porque estava fora de contexto. Mas há, por exemplo, nós vamos ter entre nós, nessas oficinas, nós vamos ter pessoas, por exemplo, cegas e que se inscreveram na oficina. O que é que eu fiz? Escolhi um personagem que se adaptasse à situação deles, que fosse cego, não para facilitar-lhes a vida, aliás, este workshop vai mostrar que eu não gosto de facilitar a vida a ninguém, muito menos, muito menos a pessoas com necessidades especiais, porque a pior coisa que eu posso fazer, desculpem quem pensa o contrário, a pior coisa que eu posso fazer enquanto diretor cénico, é, os azuis vão para um lado e os azuis esclares vão para o outro. O palco é igual para todo o mundo, as exigências são iguais para todo o mundo, cego, cadeira de rodas, de maca, não interessa. Eu vou exigir exatamente a mesma coisa. Mas, o teatro é uma forma de inclusão. o teatro é uma forma de inclusão para quem assiste e para quem atua. Vocês estão de acordo? Eu preparei para vocês uma surpresa que está dentro do contexto desse workshop. Este workshop, eu já vos disse que é muito característico, é muito peculiar, não tem projeção de slides, nada disso, eu não quis maçar vocês, porque vocês, senão vocês ficam com ciência em cena por aqui, então vamos meter a mão na massa, eu quis que vocês metessem a mão na massa e observassem coisas que por vezes pode estar muito longe, muito longe daquilo que nós próprios imaginamos. E daí o título, o título do workshop, uma luz improvisada no meio da escuridão. Eu preparei esta surpresa e quero que vocês, os que já são habituados, já estão habituados no ciência em cena e que já nos conhecem a todos, fiquem calados e não passem informação ao parceiro do lado. Isto é para quem está de novo, está bom? Vamos combinar isto? Eu preparei quatro quadros cénicos para vocês, muito curtos, muito curtos. Esses quadros cénicos, eu gostaria que os iniciantes, depois de ser apresentado, comentassem a característica dos atores, não é dos personagens, é dos atores. o desafio fica lançado, pode ser? Estão de acordo? E a partir daí vamos dialogar, vamos fechar o workshop para não demorar muito, vamos dialogar sobre o que vamos ver em cima do palco para além da característica dos atores. vamos conversar rapidamente sobre a vossa opinião, aí sim todos, mas as características dos atores, eu vou dirigir as perguntas aos marinheiros de primeira viagem que estão aí, eu quero saber a opinião deles. Tiago, por gentileza, pode fechar as luzes da sala, desliga as luzes da sala e abre o pano. Tchau.